Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, aqui é o João do Mix Tudo Hoje a gente tá aqui com o G7 Power A gente vai efetuar aqui A troca do conector de carga Tá bom? E esse procedimento aqui também resolve O microfone também Do aparelho, tá? Que fica com problema E resolve aí também Antena também Que não funciona, tá? Então, ó, o aparelho não tá carregando A gente aqui, ó Vocês podem ver que não tá carregando, ó E o mesmo tá bambu, tá? Então a gente A gente vai fazer aí a troca do conector de carga Eu quero que vocês acompanhem Comigo aí, tá? A troca dele é rápida Esse aqui é o flex completo, tá? Então a gente vai fazer a troca Do flex completo Vamos esquentar Essa parte traseira aqui do aparelho Pra poder soltar essa tampa Vamos lá E aí E aí Vamos lá. Vamos pegar aqui a espátula, álcool isopropílico, vamos achar uma fresta aqui do ladinho aqui para poder... Aí, ó. Entrou, a gente faz aqui, ó, não força. Joga um pouquinho de álcool isopropílico. Tá vendo, gente? Ó. Ok, vamos esquentar um pouquinho mais, que a tampa está bem dura um pouco ainda, tá? Vou pegar um pouquinho de álcool. E aqui sempre analisando para ver se não vai rasgar nada, tá? Sempre fazendo aqui, ó, para poder olhar, tá, gente? Aqui ficou um pouquinho duro a espátula. Joga mais álcool isopropílico e vai... Vai passando a espátula com carinho devagar do lado aqui assim, tá? Aqui a gente já pode observar que a gente já viu a bateria. Vamos jogar um pouquinho de álcool. Novamente. Desse lado agora. Tomar cuidado com esse flex aqui, ó, desse lado aqui. Aqui, gente, já está parcialmente aberto, tá, gente, ó. Vai fazendo aqui. Toma cuidado com o flex, que é desse lado aqui. Testei. Ó, o defeito dele está aí. Aqui, ó, a gente abriu aqui. Vamos retirar o flex da biometria. Vamos trocar aqui esse flex aqui. Vamos retirar aqui com cuidado aqui, tá, gente? Essa tampinha, só puxar para cima aqui, ó. 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 Tá vendo? A gente puxa aqui. A gente tem acesso ao flex. Vamos desconectar aqui o conector de carga com cuidado. Sem encostar aqui, porque eu estou usando a espátula de aço. Ó, beleza. Oi, oi. Retirar a antena. Oi, oi. Que está aqui esse parafuso. Oi, oi. Aqui a gente puxa aqui, ó. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Aí, ó. Placa de carga retirada. Essa aqui é a placa nova. Retirar a borracha de vedação. E colocar aqui, tá, ó. Tá, ó. Outro lado. Aí, ó. Certinho. Deixa eu ver se está tudo certinho, tá? Tá. 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 Vamos colocar aqui o parafuso no lugar. E aí, ó. Tá. E aí, ó. Tá. Conectar o flex de carga, conectar a antena Aqui a gente já pode testar Peraí, deixa eu trocar aqui esse flex de carga Deixa eu colocar outro, parece que esse aqui está esquentando É o próximo a mexer, Poliane, não está pronto ainda não Não deu certo Peraí, deixa eu colocar aqui Peraí 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 Aí o aparelho está mostrando carregando 14% Beleza, vamos Usar aqui o flex Certinho Colocar a bandeirinha aqui no lugar novamente Correto Beleza, galera Agora a gente vai Conectar aqui Flex da biometria Pegar aqui a colinha de uma vez Vamos utilizar a cola aqui Esse aqui Dá pra colar mais rápido O cara que fiz pra agora Transparente demora um dia Aí, ó Flex de carga Trocado Vamos ligar o aparelho aqui Sim Fica Segue a estar aqui São sólido E Segue a ser Ficar aqui Ficar aqui Segue a ser uma Segue a ser uma Segue a ser uma Segue a ser uma Esse aparelho vai carregar certinho Tá ligando É, ó, certinho Tem isso aí, não? Aqui, gente, ó A bateria tá carregando Carregamento CA, tá bom? Então, sempre quando você for trocar aí o conector Olha o seu aparelho tá carregando Em carregamento CA, beleza? Então, é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Esse aqui é a placa antiga E a novinha já foi trocada, beleza? Então, é isso aí, galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E até mais